Tu acha que ela ama, mas é atração carnal Tu acha que ela ama, mas é atração carnal Ela só quer pau, ela só quer pau Senta, senta sem drama, sai de cena nem dá tchau Senta, senta sem drama, sai de cena nem dá tchau Tu acha que ela ama, mas é atração carnal Tu acha que ela ama, mas é atração carnal Ela só quer pau, ela só quer pau Senta, senta, sem drama, sai de cena nem dá tchau Senta, senta sem drama, sai de cena nem dá tchau Tu acha que ela ama, mas é atração carnal Tu acha que ela ama, mas é atração carnal Minha ouvir soma dela, tá copando no paredal 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 Tu acha que ela ama, mas é atração carnal Tu acha que ela ama, mas é atração carnal Ela só quer pau, ela só quer pau Senta, senta sem drama, sai de cena nem dá tchau Senta, senta sem drama, sai de cena nem dá tchau Tu acha que ela ama, mas é atração carnal Tu acha que ela ama, mas é atração carnal Ela só quer pau, ela só quer pau Senta, senta sem drama, sai de cena nem dá tchau Senta, relaxa, senta, relaxa, senta, relaxa Senta, 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 senta sem drama Sai de cena, nem dá tchau Tu acha que ela ama, mas é atração carnal Tu acha que ela ama, mas é atração carnal Me ouvir soma dela, tá tocando no paredão